Eu te mostrei o meu poder E você vai me enriquecer Desejar o meu amor Eu sei Eu te resolvi dizer que sim Eu sei que nunca vai me atingirar O seu andar me arrebentou Eu te mostrei o meu poder 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 Os mais bons, anos contra os mundos Os mais bons não mora Onde é que a mente que a mente é? Os mais bons, mas pra mim Ótimo pai, Patrícia Onde é que a mente é? E aí Onde que a mente é? Onde é que a mente é? Nem você vai me dar enlouquecendo Música Música